...autorizando a montagem de cenário. Ok, pessoal, os nossos fiscais de pista, tudo certo? A nossa próxima apresentação, Julina Caipiras de Bantão, a delegação de 34 integrantes vem representando a cidade de Tangará da Serra. Mandar um abraço para o secretário de Tangará da Serra, presidente. Nosso amigo Carrinhos, secretário está presente, está acompanhando a Julina. Secretário, isso é importante esse apoio. Então, abração ao secretário de Cultura de Tangará da Serra, com o secretário Carrinhos, está aí acompanhando a sua Julina e prestigiando a grande final. Em nome da nossa federação, nós agradecemos a presença do secretário. Tangará da Serra recebeu este ano, da quinta edição da Pestrilha 2019, um polo classificatório e recebeu muito bem. Ok? Ok? E aí E aí Música Tudo bem amigos, vamos então liberar montagem de cenário Antes um recado, a Emily perdeu o celular dela, um J4 Você que encontrou um celular J4, trazer para a Emily Está aqui próximo à entrada das urinas, tá bom? Celular J4 Ok, vamos então para a apresentação das urinas caipiras de plantão Graber, cronômetro, equipe de apoio Então agora sim, tudo certo Vamos então para a montagem de cenário Senhoras e senhores, Juliana Caipiras de plantão Estão autorizados a montagem de cenário Música O copo precisa do copo O copo precisa da mesa A mesa precisa de mim E eu preciso da cerveja Igual eu preciso dele Da minha vida Mas quanto mais eu vou atrás Mas ele pisa Então já que é assim Se for ele, eu soube sem falta Vem com uma telegação de 34 integrantes Representando a cidade de Tangará da Serra Distância Percorrida até Rondonópolis 460 quilômetros Prefeito Fábio Martins Junqueira Secretário de Cultura Carlos Tayano Carlinhos Presidente Guilherme Júnior da Silva Soares Casal de noivos Leone e Roberta Casal de vez Edeone e Crisley Marcador Guilherme Júnior da Silva Tema Diversidade Ok Cenário ok Cronômetro parou De 1 minuto e 27 segundos Vamos então para mais uma apresentação Contagem regressiva 5 4 3 2 Senhoras e senhores Junina Caipiras de plantão Nossa realidade Com diversidade nas cores Rosa, azul e vermelho Trazendo da nossa cidade Tancará da Serra O melhor em dança Juntos Trazemos A cultura junina E assim mostramos para você O melhor da nossa cidade Com vocês E para vocês A minha A sua A nossa Junina Caipiras de plantão O melhor da nossa cidade É o melhor da nossa cidade É o melhor da nossa cidade Eu venho lá no sertão, eu venho lá no sertão, e posso não me agarrar, aprendi a dizer não, E a morte sem jurar, e a morte o destino tudo, a morte o destino tudo, estava fora de lugar, eu venho lá no sertão, Canta minha quadrilha, na boiada já fui doido, mas um dia me voltei, não por um motivo meu, Ou de quem come e comece, e qualquer querer tivesse, poder e por necessidade, do dono de uma boiada, com sua querida, amor. Alô quadrilha, simbora dançar, Julina Caipiras de plantão, trazendo sua diversidade. Você que tem medo de chuva, você não é meio de papel, há muito menos preto de açúcar, com alface, experimente, Toma banho de chuva, e conhecer a energia do céu, a energia dessa água sagrada, nos alençoa da cabeça aos pés. Para nunca mais chuva, eu peço que caia devagar, só mole esse povo de alegria, para nunca mais chorar, para nunca mais chorar. Eu peço que caia devagar, eu peço que caia devagar, só mole esse povo de alegria, para nunca mais chorar, para nunca mais chorar. Julina Caipiras de plantão, e agora senhores virados, as nossas meninas estão se preparando para a colocação forte para chorar. Julina Caipiras de plantão, e agora senhores virados, as nossas meninas estão se preparando para o seu coração. Julina Caipiras de plantão, e agora senhores virados, as nossas meninas estão se preparando para o seu coração. Que mais um caipira chorar Chora, seu fona E o teu choro volta a girar Preparou, minha quadrinha? O teu coração vem virar Chora, seu fona Preparou para a dança do braço Foi Foi Quero viver em alto! Eu sou padrilheiro Sou muito orgulho Sou o coração Eu sou padrilheiro Tago no peito Sou o coração E agora, minha Julina Vamos se preparar para fazer o relógio Eu sou padrilheiro Pera-se tempo Que mais um caipira Não quero essa presença Eu quero é mesmo a quadrinha Minha quadrinha No lugar Preparou pra estrela Virou Ao contrário No mesmo lugar E agora prepare a quadrinha Pra receber a nossa segunda maravilha Ama como amo o amor Não conheço nenhuma outra razão Para amar Se não amar O que queres que eu te diga Além do que amar Se o que queres dizer É que te amo Com vocês o nosso casal de maiores O casal mais apaixonado lá Chega pra brincar com a gente Vem pra Caneiro e Silva E vem Roberta Maria Com o sinal O lugar Nossos olhares se cruzarão Se é amor ou paixão Eu só sei que invadiu meu coração Vi o tempo passar E fogueiras a queimar E balões a subir E o vazio bem ali no meu coração Como vou encontrar Esse amor que tão distante de mim está Que há muito vivo a procurar Eu não consigo mais viver sem ti Melhor a ti Viver essa paixão O tempo passa Eu já não sei fingir Preciso te encontrar Que dá meu coração Viver essa paixão Viver essa paixão Viver essa paixão Viver essa paixão Não te preocupe se eu estou aqui Também não resisti A força desse amor No São João No São João surgiu No São João surgiu Essa paixão Vivou como fogueira Nossos corações Você é minha fogueira Você é o meu marão E pra sempre te entreguei Meu coração E por esse São João Onde tudo começou O Senhor abençoou o nosso amor Abençoou o nosso amor Um sinto tão amado, sofra de bem O coração da gente quando tem Alguém vai dividir um grande amor Com a brisa da manhã, se você chegou Uma ótica perfeita de amor Uma pão sobre um rio de dor Na minha vida um sonho lindo se realizou Um presente enviado pelo meu Senhor Você foi com um dilúvio de amor Alucando que o meu peito matou E no lugar daquela cicatriz matou As delas vidas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem Trazendo o som ao meu deserto e me fazendo bem A nada simplesmente é o que é Outra namorada foi Agora sua mulher E os nossos meninos estão casados Para enfrentar nossa união Para sempre eu e você Yeah Nesse São João Quero queimar na fogueira Da paixão De amor e fediar o coração Até ele derrer É 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 Great O coração até ele descer E agora eu vou te dar um ar de cartão Pede pé de serra, pra todo o fom Sentir o teu cheio, cheio, cheio Provar o teu beijo, beijo matador Que Deus tão cantor Foi São Antônio que falou E São Pedro, Pacimó, Pacimó, Pacimó E nessa noite tão lindas terias, meu amor Foi São Antônio que falou E São Pedro, Pacimó, Pacimó, Pacimó E nessa noite tão lindas terias, meu amor Tá bonito, senhora, mas hoje tá melhor Não quero lembrar, preparar pra fazer o caracol É, mas que eu estou em um ar de cartão É, mas que eu estou em um ar de cartão E agora, Juliana, pra fazer o caracol Mas que eu estou em um ar de cartão Coração Lindo, madrinha É o seu nomeiro Tá de campo norte Vejo o pé de serra, brota o seu forró Vem, 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 vem Quero que você seja animado Agora pra fazer a cansa da vida Foi o seu nome Foi o seu nome São Pedro confirmou Confirmou, confirmou Que nessa noite tão linda Teria seu amor Foi o seu nome que falou São Pedro confirmou Confirmou, confirmou Que nessa noite E agora se prepara Pra receber a nossa terceira maravilha Preparou, família A fé necessita De uma base Base que é o dever Do que se é crer E para crer não é necessário O bicho, basta Necessariamente Compreender Com vocês O nosso casal Vem, majestade Vem pra cá Vem Eleone Silva E Chrisley Jennifer Vem Eleone Silva 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 Sim, bora a quadrilha! Sim, bora a quadrilha! Quero ouvir Julina! 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 Lê ouvir Julina! Quero ouvir Julina! Sendo pesadelo de sonhópolis Com a tão festa a acabar Ah, quer dizer que fizer festa sem me avisar Ou vocês não sabiam Que onde tem festa Eu faço questão de presente estar Desculpa, seu capitão Estávamos comemorando o São João E não me convidaram por quê Esse desafio pra casa eu não vou levar Eu e meu cangaço com esse fórum vamos acabar E eu quero é ver Alguma quadrilha junina te apresentar Não, meu senhor O senhor não pode fazer isso não O senhor não sabe que o arraiá de sonhópolis É tradição nas noites de São João Quem é você pra me desafiar, seu jibão Por acaso não sabe quem sou eu O cara mais temido do sertão Seus capitão Fique à vontade Não, seu capitão, não façam nada com ele Fique quieta aí, sua cabrita Senão eu arranco o sururenho com uma faca cega E ainda jogo pro zurubu com ele Pensando bem Pode até haver festas Mas vai ser do meu jeito Cabernet Por não, capitão Mostra essa cambada Como é que a gente fazia festa lá em Serra Talhada É pra já, cabernet Bora, bora dançar chachá no cabá Bora dançar chachá no cabá Descubrir o cangás com liberdade Essa vida viola, a violência Descubrir os cabelos, inocência Essa vida fatal, a humildade Descubrir a cidade da natureza Descubrir a beleza dessa mulher Descobrir o que é boniteza A beleza do homem que quer Quando quer Descobrir a serena da natureza Descobrir a beleza dessa mulher Descobrir o que é boniteza A beleza do homem que quer Isso, e esse foi o nosso casal no cangaço E agora a gente vai tirar o pé do chão Convindo todo mundo pra cantar com a gente Descobrir o que é boniteza Canta com certinho e eu dançando com a menina E a gente desvouro Gente pro João, de São Pedro e Santo Antônio Nem que acabe matrimônio Vão além desse forró E se eu mais sei que aroar Eu tenho também bom Mesmo a dor e muito chá, chá, chá Tchap, tchap, tchap Abre de mim pro vovó Tchap, 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 tchap Não tem cor e é melhor Tchap, 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 tchap Abre de mim pro vovó Tchap, 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 tchap Não tem cor e é melhor Quando chega e carpeira O que enche de menina É daqui o vovó Se anima quando eu mando um bichotó Alô, meu avô Vamos na profissão Que é a última estação Do nosso preto vovó Tchap, 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 tchap Abre de mim pro vovó Tchap, 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 tchap Não tem cor e é melhor Tchap, 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 tchap Abre de mim pro vovó Tchap, 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 tchap Não tem cor e é melhor Essa é a minha junina que é a razão De que eu sou o poder Chiquinho no acordeon Vem embora minha casinha E vão desderrote Certo, santo e é Cerca da liga Vem fazendo um pouco pouco Animando o Pernambuco Trazendo muito forró E o seu poder Vem tacando a concertina E eu dançando A menina Atrazendo o sul Vem maluco Vem fazendo um pouco pouco Animando o Pernambuco Trazendo muito forró E o seu poder Vem tacando a concertina E eu dançando Com a menina Atrazendo o sul Reiguitos de snow E o seu poder E a gente vai ficar no ar, não vai ficar no ar Tem curtinho, tem que ver o fim, tem que ver o fim Achei tchau, tchau, tchau Chapa, 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 não tem folha melhor Chapa, 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 não tem folha melhor Vamos chegar em capuna, o brinche de menina E daqui o porra se anima, todo lá não tem xandó Vamos dar por razão que a última estação O nosso big, o pó Chapa, 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 no prigo bobo Chapa, 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 não tem folha melhor Chapa, 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 no prigo bobo Chapa, 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 no prigo bobo Chá, 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 não tem folha melhor Chá, 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 não tem folha melhor Chá, 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 não tem folha melhor Isso é a juninha, e agora vamos sobreparar Presidência do Parque Maravilhoso do Brasil Oh, oh, mas nós não escolhemos Então, vem minha quadrilha Vem, vamos embora Esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Vem, vamos embora Esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Chá, 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 amor E eu vou embora Já te amou Chegou a hora De me despedir E dizer adeus E beijar pela última vez Os lábios seus Por favor, dançam em cima Vai me deixar também Hoje é muito triste uma noite Pra quem ama Muito obrigado Obrigado pela oportunidade Obrigado por tudo E até a próxima Tchau! Obrigada